Sejam bem-vindos todos aí ao nosso canal do YouTube, estamos aí com mais um vídeo, né? Hoje a gente vai falar sobre esse excelente evento aí, a final do Chess Tour Final do Magnus Carlsen, né? Em benefício à Kiva, sexto dia, são sete dias, né? São um sistema de quatro partidas rápidas, se houver empate nas partidas rápidas, mais duas partidas blitz, e se houver ainda persistir o empate nas blitz, é jogada uma partida Armagedon em que o branco tem cinco minutos, e as pretas tem quatro, mas as brancas tem a obrigação de ganhar, e o empate é favorável às pretas, né? Nós vamos ver a primeira partida aí desse match, o sexto dia, em que o Magnus precisava vencer esse mini-match desse dia, pra poder levar pro sétimo dia, né? Será a grande final aí, e o Magnus aqui, como a gente pode ver, ele conseguiu fazer 3x1, né? Ele ganhou a primeira, empatou a segunda e a terceira, e acabou vencendo a quarta partida. Mas o que mais chamou a atenção nesse dia, foi a primeira partida, o Magnus jogou de uma forma espetacular, como a gente vai ver aí, e o Magnus não tava 100% de saúde, né? Ele tinha mergulhado ali no mar, na praia, né? Uns momentos antes da rodada, né? Pra dar aquela relaxada, e acabou se machucando, machucando as costas, né? Até que ele tava com um problema bem sério, pelo que a gente percebia durante o match. Ele tava bem desconfortável, né? Ele não conseguia nem sentar direito, né? E conseguiu fazer uma partida aqui fenomenal. E vamos a ela aí, sem nelongas. O Magnus começou jogando o seu peão-dama, D4. O Caruana jogou o cavalo F6, C4, E6. E aqui o Magnus jogou o cavalo C3. E nós estamos aqui entrando numa defesa com o bispo B4, característica do nome defesa Nisoíndia, né? E o Magnus joga o sólido E3. Lembrando que o Magnus é um dos especialistas aí na linha da Nisoíndia, né? É uma das defesas aí que ele utiliza com frequência. E tem várias partidas interessantes de pretas, né? E aqui é interessante ver como que ele vai jogar contra uma das suas variantes favoritas de pretas, agora jogando o lado contrário, né? De brancas. E aqui ele empregou a variante E49, né? A defesa Nisoíndia, a variante Rubenstein. Com a ideia de bispo D3, D5, A3 e B por C3, né? Seguiu o Roque. Outras variantes possíveis aqui são D5, C5, outras jogadas, né? E B6 também são possíveis nessa posição, mas o Naka prefere rocar rápido. Bispo D3 seguiu o Magnus. E aí veio com C5. É uma jogada típica para... As pretas têm que lutar pelo domínio do centro também. Cavalo de G2. D5 mandou aqui o Nakamura. A3, Kalsen. B por C3, B por C3. D captura C4, bispo C4. E aqui vem um lance interessante, dama C7, ameaçando CD4, né? Bispo A2 mandou o Magnus. B6 e Roque menor, o branco jogou. E aqui o Nakamura faz um lance interessante, né? Ao invés do natural bispo B7, ele lança esse bispo em A6. E a ideia dele é trocar por esse cavalo de E2 aqui. E ficar pressionando a diagonal também. Que é bem interessante aqui, né? Jogou o bispo B2 aqui, o Magnus. E aqui seguiu o cavalo C6, né? Até esse momento aqui é tudo teórico, né? Segundo o meu livro de aberturas aqui. E o Magnus mandou esse torre C1. E agora tem duas jogadas principais aqui, segundo o meu livro de aberturas. Que é a torre de FD8. Uma jogada bem natural de desenvolvimento. E uma outra jogada interessante é a ideia de cavalo... Cavalo A5, né? Mas aqui o Nakamura jogou um lance aqui que até então não tinha sido jogado. Mas parece ser um lance bem natural, né? Que é a torre de AC8, né? O Magnus jogou contra o Aronian, né? Uma partida seguindo com a torre de FD8. C4. CD4, CD4, ED4. Cavalo G4, cavalo G3. Dama F4. H3. Cavalo F6, cavalo E2. Dama H4. D5. Esse é um lance temático nessa posição. Bem interessante essa jogada do Magnus. E captura D5. E CD5. E aqui a gente tá no lance 20, né? E a partida do Magnus Carlsen na época com 2.851. E o Aronian com 2.780. Essa partida foi jogada em Leuven em 2017. E o Magnus acabou ganhando em 49 jogadas, né? Voltamos aqui pra partida do Carlsen em Nakamura. Torre de AC8. Mandou o mesmo plano, C4. Limitando o bispo de A6, né? Mas também, por outro lado, limitando o bispo de A2. Mas a ideia dele aqui é mandar em algum momento o bispo B1, né? Melhorar o bispo. O Nakamura jogou C por D4. Seguiu E captura D4. E aqui ele pensou... Pensou até razoavelmente aqui nessa posição. Gastou um minuto pra jogar E captura D4. Nakamura mandou Dama E7. E aqui o Magnus jogou um lance fino. Ele pensou 3 minutos pra fazer essa jogada, né? É um lance bem temático e interessante. E que foi jogado com a Aronian também, né? Esse D5. O Nakamura, perdão, jogou E D5. E aqui o Magnus faz um lance intermediário muito fino, né? Ele não joga C por D, né? Porque o cavalo de E2 tá caindo. Então ele joga por E1, né? Ameaçando alguns descobertos aqui com o cavalo, né? Nakamura jogou bispo C4. Aqui o Magnus manda o intermediário cavalo G3, ganhando um tempo em cima da dama. E aqui o Nakamura joga a dama D8, um lance fino, né? A ideia é, obviamente, bispo A2 não funciona, né? Porque torre captura E7, cavalo E7. E bispo F6 é que, obviamente, as brancas têm vantagem decisiva, né? Outra jogada como dama C5, né? Ao invés do lance cavalo G3, jogar dama C5, simplesmente bispo captura F6. E aqui tá uma posição bem difícil, né? Porque se GF6 tá levando o cavalo F5 seguido de dama G4, né? E dama D6, obviamente, não serve, porque a gente tem bispo C4, né? Pra tentar alguma coisa, mas essa posição é bem ruim, porque é inferior, né? Perdeu uma peça. Então ele jogou dama D8, que é um lance muito bom. E agora o bispo de A2 tá no ar, né? Então o Magnus já recoloca esse bispo. Capturar em C4 era possível, mas não era tão bom, né? Porque as pretas ficariam com um pião a mais no flanco dama, né? É pro final, na verdade, com um pião a mais, né? O preto tem aqui. E aqui ele jogou bispo B1 com a ideia de planos de bispo... De temáticos aqui nessa posição de dama C2 e tentar um bispo F6 aqui com temas de mate, né? Debilitando o rock. E aqui o Magnus pensou 1 minuto e 21 pra essa jogada. Nakamura jogou B5, jogada interessante pra fixar o bispo, né? Ele quer avançar o pião de D4, mas ele precisa proteger o bispo em C4. E aqui o Magnus joga cavalo F5. E agora as coisas começam a ficar perigosas, né? Esse é o primeiro momento da posição interessante, né? Outro, digamos, outro momento interessante de tensão. E aqui o Nakamura joga um lance muito forte, né? Que é D4. Seguindo o plano de não deixar as pretas executarem bispo com a atura F6, né? Magnus manda dama D2. Lance interessante. A ideia dele é levar a dama pra G5. Uma outra jogada natural seria bispo D4. Só que aí cavalo D4, né? Era possível. E aqui as pretas têm a vantagem de um pião, hein, né? Então o Magnus jogou dama D2. Uma jogada interessante aqui do Nakamura voltar o bispo para E6, fechando a coluna e tentando o bispo captura F5, né? Aqui o Magnus manda a torre C5, lance interessante. E aqui acredito eu que foi o primeiro lance que talvez tenha tomado um rumo diferente na posição aqui. Na partida, se o Nakamura jogasse um lance como torre E8, né? Mesmo dando o pião, devolvendo o pião de B5 aqui, né? Teria sido uma variante melhor aqui para o preto, né? O Nakamura jogou um lance natural que ia defender o pião de B5, né? Jogou A6. E agora o Magnus faz um dos lances aqui mais espetaculares aqui nesse mini-match do dia 6, né? Ele joga cavalo G7. Esse é um lance fino, né? Ele entrega o cavalo assim, aparentemente por nada, né? Porque ele já tem a desvantagem de um pião. E ele captura apenas um pião entregando uma peça, né? E nem recupera o pião, né? E aí nós temos a seguinte posição que o Nakamura joga Rei G7. Halcyn joga a Dama G5. E aqui ele pensa 32 segundos, né? Para jogar esse lance. E ele tinha um lance melhor ainda que Dama G5, né? E parece bem natural porque está levando a Dama para o ataque, né? Levando as peças para o ataque. Aqui um lance interessante era jogar Bispo C1 primeiro, né? Preparando o terreno aí. Dama H6, né? Vindo, né? Dama H6 e Bispo G5. Aqui seria cavalo G8. E aí Dama D3, né? E essa posição aqui está equilibrada, né? De aproximadamente igualdade, por incrível que pareça. Então, o Magnus joga a Dama G5. Cheque. As pretas só tem um lance para fazer, né? Que é a Rei H8. E agora o Magnus manda outra bomba, né? Outro lance bonito, fino. Lance realmente de um campeão mundial. Ele faz o lance Dama H4, né? Esse é um lance muito fino. Ele cria agora um tema. E que o Nakamura acaba caindo, né? O Nakamura faz um lance que parece-me natural. Que é colocar a torre na coluna e tentar algum tema em G2, né? Ele joga a torre G8. E aqui ele pensa os 4 minutos. Quase 5 minutos, né? 4 minutos e 21 segundos para fazer essa jogada. E aqui o lance correto, um lance que daria equilíbrio, a posição, é torre G8, né? Colocando essa torre na coluna E. Seguiu a torre G8, que parece ser um lance perfeitamente normal. Mas aí tem o pequeno problema, né? Ou melhor, o grande problema. E agora leva o lance aqui, que é baseado no Dama H4. Esse é um lance interessante. Se você não viu essa partida, aconselho você parar um pouco, pausar o vídeo aí. E tentar descobrir essa jogada, porque ela é muito legal, muito difícil, né? E aqui o Magnus faz uma jogada fantástica, né? Voltando então. Aqui o jogador de branca joga a torre C6, né? O Magnus joga esse torre C6 exclamando. E aqui ele tem clara vantagem agora, né? Ele remove um defensor aí, que é esse cavalo de C6. Nakamura joga a torre C6. Bispo captura D4. Agora está ameaçando recuperar todo o material aqui, né? Com juros e correção monetária, porque... Bispo captura F6, Dama H7, ameaça. Então aqui o Nakamura faz um lance interessante, que é rei G7. Tentando abrir a fuga para o rei com o rei F8. Outro lance interessante seria entregar aqui mesmo o bispo em F5, né? Só que aí bispo F5 e tentar jogar a torre G6, né? E aqui era uma linha, digamos assim, mais segura, mas... O branco ainda tem vantagem nessa posição, né? Que é devolver um pouco desse material aí para sobreviver o ataque. O Nakamura acho que rei G7 salvaria, né? E aí vem o lance fino, né? Outro lance brilhante aqui do Magnus. Esse já não é tão difícil, porque ele é temático, né? Dama captura H7. O rei nem o cavalo pode capturar, né? O cavalo está cravado. O rei não pode capturar a dama, porque tem o bispo de B1 defendendo. Única jogada é rei F8. E aí vem outro lance, né? Criando um duplo ataque aqui, né? Que ameaça o cavalo de F6. E também ameaçamos o rei em F8, né? Com dama H6 check. As pretas jogam rei E8. E agora o branco já recuperou parte do material, né? Ainda está com uma desvantagem material aqui interessante, né? Porque é apenas um bispo, né? Uma peça menor e um peão pela torre, né? Pela qualidade aqui. Mas temos o par de bispos e um forte ataque, né? Então o branco tem uma certa vantagem aqui. Aí o Nakamura joga um lance que não é tão bom, que é a dama A5, né? A ideia dele é interessante, porque ele quis um ataque em A3. E também atacar a torre em A1, né? Criando alguns problemas. Um lance bem natural, né? Bem justificado, né? Mas aqui um lance melhor seria jogar mais tranquilo aqui, com mais calma. Que era a jogada dama D6. Jogou dama A5. Calça em volta a dama para E3, para defender o peão de A3 e a torre de A1. Aqui o Nakamura joga a dama B6. Óbvio, né? O Nakamura quer trocar as peças e quer acelerar os peões no flanco dama, né? E aqui o Magnus acaba cometendo uma imprecisão ainda na partida, por incrível que pareça, né? Ele joga a torre D1. E parece ser um lance bem ok, porque a ideia agora é que a dama não pode capturar em E3, porque tem torre D8, né, mate? Então, aqui o lance melhor ainda. Na posição seria um fino lance bispo E4 aqui, né? Ganhando aqui a partida praticamente com vantagem decisiva, né? Na partida seguiu a torre D1, que interroga. Agora o Nakamura jogou esse torre D6. E agora o branco tem uma pequena vantagem só, né? Aqui seguiu o bispo D4. As brancas ainda têm uma certa compensação pelo material, que são dois bispos e um peão aqui, né? As pretas agora têm que sacar a dama. E aqui o lance que foi feito na partida era a dama C6, né? O lance aqui que parece que dava equilíbrio era B4 interessante, né? Porque as brancas não podem capturar a dama em B6, porque a torre em D1 está caindo com cheque, né? A gente tem uma rede de mate aqui, com mate na primeira fileira. Então, aqui seguiu o dama C6. Bispo E4 atacando a dama, com vantagem clara, vantagem das brancas. As pretas jogaram o dama C4. E aqui o Magno joga um lance tranquilo, né? Para desafogar a posição. Joga H3 para tirar todos os temas de mate aqui na primeira linha, né? E o preto aqui joga um lance que aparentemente parece ser bem natural, né? Joga Rei D7, né? Parece que um lance melhor aqui nessa posição era jogar Rei D8, né? Rei D8 parecia ser um lance melhor para as pretas. Mas o Nakamura jogou Rei D7, parece um lance bem ok. O Magno manda a torre D2. E agora o Nakamura comete um erro, né? Que parece ser uma jogada bem natural. Ele tenta alinhar as torres, né? Aqui, para tentar uma torre aqui numa coluna E. E tentar algum futuro tema na dama de E3, né? Ele joga a torre E8. E esse é um lance que compromete bem a posição. Não é um lance bom, né? É um lance ruim. Torre E8. Aqui, um lance melhor seria tentar acelerar aqui mesmo o flanco dama, né? E tentar fazer esse peão passado e tentar um contra-jogo aqui. Jogando B4, mas ainda assim as brancas têm pequena vantagem, né? E aqui seguiu o Torre E8. As brancas jogaram o Rei H2, que não foi um bom lance, né? O Magnus deixou passar aqui uma posição melhor com o Bispo E5. O lance exclama e dá vantagem em decisivas brancas. Bispo D5. Bispo F5, cheque. Rei C6. E Torre C2 seria uma continuação aqui, ganhando essa dama aí das pretas. Seguiu o Rei H2, para tirar os cheques na primeira linha, né? E aqui o Nakamura cometeu mais uma imprecisão, que foi Bispo D5, né? Aqui ele deveria ter jogado o Torre C8, que é um lance que dá a clara vantagem ainda para o branco, né? O branco tem uma compensação grande ainda pela qualidade. Seguiu o Bispo D5. E aqui o Magnus conseguiu converter a vantagem. E aqui o Magnus tem vantagem decisiva. Ele jogou Bispo F5, cheque. E agora o problema é que as pretas deveriam devolver o material, né? Com Torre de D6, Bispo captura E6 e F por E6, né? E jogar esse final aqui de Bispo de cores opostas, mas uma posição bem difícil aqui para as pretas, né? Com esse Rei aberto, o branco acelerando o peão de GH, né? Uma posição difícil. O Nakamura preferiu manter o material e jogou Bispo E6. É um lance duvidoso, né? Um lance que interroga. E aqui o Magnus faz uma combinação bem legal, uma triangulação com os Bispos, a Torre e a Dama. Bem interessante, montou um ataque aqui incrível, né? E ganha uma partida muito bonita aqui o remate. Ele joga Bispo D3, atacando a Dama. As pretas tiram a Dama. Não acho que essa casa não é a melhor, né? Mas é difícil dizer aonde colocasse a Dama, né? A Dama não tinha muita opção. E agora o Magnus manda o lance Bispo E5, tirando o Bispo de D4 da ameaça e ameaçando a Torre. E aqui... O Nakamura está em uma posição difícil, né? Ele já acha que tem que continuar devolvendo o material, né? Mas é bem difícil aqui saber qual que é a melhor jogada para as pretas, né? E o Nakamura faz um lance natural, que é a Torre D5. E agora o Magnus tem um lance que é muito legal e... Agora ele não viu que levava mate, né? Mas aqui é complicado, porque ele tem pouco tempo também o Nakamura. E a posição dele é bem difícil de defender, né? E aqui o Magnus acha esse lance bonito aqui. E a Dama A7, e aqui nessa posição o Nakamura abandona, né? Ele não tem o que fazer, porque os lances que ele faz com o Rei, né? Ele tem que mover o Rei. Rei D8 simplesmente leva mate em C7. Outro lance de Rei aqui, né? Tentar, por exemplo, Rei C8, não é possível, porque Dama C7 é mate. E o último lance, a última tentativa seria levar o Rei para C6. Mas nessa posição aqui também, a Dama C7 leva mate, né? Então depois de Dama A7 aqui, simplesmente o Nakamura abandonou a partida. E o Magnus conseguiu seu primeiro importante ponto aí. Depois as duas outras partidas acabaram em empate. O Magnus ganhou a terceira, né? E fez um placar aí do dia de 3x1. E levou aí para um sétimo dia aí. E que o sétimo dia foi emocionante, né? De repente, talvez futuramente a gente publique alguma das partidas aí desse evento aí. Que foi muito bom, assim, muito legal o final. E vocês vão ver que o último dia foi um dia emocionante, né? Que acabou levando aí as partidas para um match de desempate, né? Era isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, curtiu. Se você não segue o canal aí, segue nas notificações aí. Vai ter um botão aqui abaixo do vídeo, né? Clica no botão, não custa nada aí. Segue o canal e você vai receber as notificações aí quando a gente publica vídeo, né? Acredito eu que a gente vai começar agora a publicar um vídeo por dia, né? Vou tentar fazer uns vídeos diferentes. Análise de partidas. Analisando algum livro, né? Uma parte do livro. Falando alguma coisa que eu acho interessante para quem é interessante. Determinado livro. Analisando uma partida ou parte de um livro. Analisando algumas partidas minhas. Analisar partidas de alguém aí. Algumas partidas interessantes que eu gostei, assim. Me chamaram a atenção com essas partidas aqui desse match do Kalsen, né? Já tenho duas partidas aqui para analisar também. Fazer a série aí do livro, né? O clube do livro analisando e continuando a análise do livro do Fischer. Também fazer uma sessão de exercícios de tática aí para a galera. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Valeu, obrigado. Fui, tchau. Fui, tchau.